O núcleo da mulher empreendedora de Agrolândia, o NUME, está em constante movimento, impulsionando o desenvolvimento das mulheres empresárias e empreendedoras da nossa cidade e da região. Composto por 28 nucleadas, o NUME é um espaço de aprendizado, apoio mútuo e crescimento, onde todas compartilham suas experiências e desafios, buscando sempre o fortalecimento da economia local. Será realizado o Concerto Musical de Piano com Rodrigo Sotom, que promete encantar a todos com seu talento. E a palestra assuma seus papéis com equilíbrio emocional, com o especialista Joslane Carlos. Além disso, haverá momentos de homenagens, sorteios e muitas surpresas, que tornarão a noite ainda mais especial. Os ingressos ainda estão à venda e convidamos todas as mulheres de Agrolândia e região a participarem deste evento, que promete ser uma noite memorável, cheia de inspirações e emoções. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale passa aqui.